Olá, pessoal! Vamos... Espera... Acho que não tem como voltar. Que loucura, e agora? Ah, mano, não acredito nisso. Que pariu. Ah... Vamos lá. Vamos lá. Impressionante. Tava... Pra que fizeram um personagem tão cudo? Eu acho que eles esperam que as pessoas joguem com o igual, né? Aí fizeram ele tão cudo, porque... As pessoas vão chamar o agro, né? Mas ele mesmo? Ah, não. Foi um pequeno. Hum... Agora vai. Opa, ele deu certo. Jesus Cristo. Tá, não entrar. Ah, ah... Tan, 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 tan... Minha noção de profundidade em 3D é muito ruim. Vamos lá tentar fazer a caia do questor. Vamos ver o level desses inimigos. 31! Ai mano, será que eu vou? Será que eu tento? Espera ai, deixa eu ver se eu lembro mais próximo. Eu botei, dá para segurar, ótimo. Vamos lá! Toma, 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 toma! Não consigo descer. Poxa, eu deveria ter botado... Aqui ó, o Birkoito. Que sacanagem. Então, vamos lá. 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 Vamos lá! Será que eles têm melhoria? Eu sei que aqui no de item eu posso colocar uma pilha e te sede. Olha aí, garoto. O que é que eu faço? Ah, relaxei. Nojento. Já tem, já tem, já tem. Hum, silver dart. Vou pegar isso aqui, porque... Não é melhor. Ó. Dá para tirar o... Ainda em light, good water, twinkle rain. Ah, tá. Vou pegar para tirar os tátis. Eu quero rio e área, caceta. Meu Deus, mas não tem um rio e área que preste. Não é melhor. Impressionante. É... Aqui está com cool water. Lá que nada, né? Ah, meu Deus. Senhor Cristo. Pior que... Eu achei o Little Cactus aqui. Acho que não. Eu tinha que procurar ele. Nessa criança. Eu não devia estar em todo o mapa. Nessa criança. Eu não devia estar em todo o mapa. Eu não devia estar em todo o mapa. Acho que foi essa espada que eu... Que eu vendi sem querer. Tinha. Eu tinha que... Agora eu posso colocar ela como imagem, se eu quiser. Ah. Ah, eu vou pegar um... 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 Ah, dá para pegar um... 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 É o real, não sei se o Little Cactus aparece em todos os mapas. Se ele aparecer, tinha que avisar, né? Eu lembro que lá naquele mapa lá, ele fez um barulho. Vamos dar uma salvada, né, que já fecha o trelo, mete gala. Vou dar uma limpada super rápida, assim, nos mapas que estão, antes de ir para o gnomo. Para ver se eu consigo. Ah, é, mano, eu estou conseguindo o elemento do plot e não estou usando, olha isso. É para isso que eu estou fazendo, animal. Um, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí. Eu quero... Mano, é para isso que eu estou fazendo essa limpa. Para poder melhorar, explodos já foi, thunderstorm, moonrange. Eu posso trocar por cold blaze, não? É, é. Daqui a pouco explode e vai por... Negócio. Não, não, não é só não. Aqui, ó. Pike freezer, eu troca por cold blaze. Não, pode deixar, pode deixar, pode deixar. Pode deixar o pequeno e o grande. Deixei o pequeno e o grande. Vamos fazer essa limpeza para ver se pega mais Elemental Points e eu acho que é isso também né eles botaram no mapa esses Elemental Points porque eu acho que a gente não ganha muito deles quando tem quando tem oh meu deus quando tem passagem de level né Ah isso aqui então acho que eu não ah não tem aqui ó vem aqui E aí já cinco tá vendo E aí 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 Lara E aí Busou Levantar para a cara de para que palhaçada E aí E aí E aí Poderia ter pego isso aqui antes de não ter gastado dinheiro E aí E aí E aí Ela E aí 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 mais cinco ali tem um ali também que eu vou pegar mais cinco aqui tem o que? oh desafio Vamos tentar? O que deve ser um level? O que deve ser um level? Tá logo! Um level chardinho O que deve ser um level prof Olympus A sua equipação acompanhou a base para o set do Germany A nossa primordialidade Ah, deixa eu usar o Moonraind aqui, eu já tenho, né? Olha que loucura, que babado. O que que tem ali? Ah, tá. Não sei, não entendi muito bem, mas tudo bem. Tem ali a torre do, se eu conseguir os, igual aquele Grater da água, né? Será que significa que eu vou ter que usar o da Lua também aqui? O que tem ali? O que tem ali? O que tem ali? Eu já vi que tem ali, né? É, 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 é! É, é, é. Ah, é, é. É, 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 é. É, 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 é. Onde você vai? Onde você vai? Vamos lá. Parece que não tem nada aqui também. Mas o que eu achei o Little Cactus pela primeira vez? Eu quero saber, cara. Little Cactus, cadê você? Little Cactus! Eu acho que se for igual ao Trials of Mana, o Trials of Mana tinha que ser encontrado em todo o mapa. Todo o mapa ele aparecia. Vamos, amor. Vamos? Vamos querer? Eu não estou apertando para poder chamar o bichinho e não chama. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Que coisa chata é essa, hein? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Por que eu não peguei ele? Posso pular aqui? Posso! Ah! Porque é de fogo. Pronto! Vamos fazer a... O negócio que eu não tinha que fazer antes, né, foi o desafio da lua. Acho que vai ser igual aconteceu com agora o dia, o que passou, que a gente também não tinha feito. Interessante. Como os desafios da lua parecem ser mais passeizinhos. Não, passeizinho pode, level 23. Ai! Chou tá, chou tá. Amigo. Por que tá demorando tanto? Vamos ter que usar isso aqui, porque eu não tô conseguindo dar dano. Vamos ter que usar isso aqui, porque eu não tô conseguindo dar dano. 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 Eu tô conseguindo dar dano!" Vamos tentar fazer o해주, Allen, se salvar primeiro. Passos de viagem Estava para onde mesmo? É para cá que a gente vai A torre está na direita Vamos ver como é que vai ficar Pelo que pareceu, pelo que entendi Dentro desses lugares O Elemental Vessel O negocinho do Elemental Ele Recupera o tempo todo Eu não sei quantas waves são Mas pode ser que seja a mesma situação do outro Não, não recuperou não Não, não recuperou, peraí Eu acho que tem que bater Eles levam um dano de Parece que eles levam um dano de Meu Deus do céu, físico Já estou V V O Barão de Magia Eles não recebem tanto Os dois morreram Os dois morreram vou fazer isso agora não deixar para lá né três beijos três beijos os bichos os bichos levam um dano de físico mais forte né quem disse que eu consegui uma coisa eu vou ver se tem alguma coisa aqui alguma side quest que apareceu né esse povo é foda parece que não eu vou voltar porque tem muito de coisa aqui para pegar aquele greater ele leva 34 os inimigos eles parece que eles levam um dano físico aumentado mas compensação o dano deles é muito forte então preciso não apanhar como se eu liberei as ruínas desse lado aqui não não tinha liberado viu mais uma ruína que entrou para a side quest e aí dá licença agora a gente vai de pé e tem duas coisas desse lado que não dá para pegar mas tem duas outras coisas que eu vejo ela me lembrar porque as ruínas do cara agora eu vou entrar você tá realmente me Então é isso, por enquanto Foi o que deu para fazer, para melhorar, para pegar mais skills É bastante coisa até, na minha concepção Porque se a gente for entrar aqui, olha Elemental Plot, olha, está todo mundo com 40 Vou dar uma amamentada aqui, olha Senhora, a senhora pode dar uma amamentada aqui, olha O que é isso? Você Essa aqui Essa aqui é que ela não pode pegar nada Eu tinha lido que Trap, no caso, o próprio jogo falou que Trap era a ver com inteligência e sorte Então o Morel vale a pena ter Trap, né? Porque todas as habilidades dele que ele ganha, ele aprende, são Trap Então ele tem que ter mais sorte Vamos lá pegar o Buscavo E ir para onde a gente tem que ir, né? Dá um jeito Vamos lá Vamos lá Eu Não sou Assim Tem alguns jogos Que até vale a pena você dar uma 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 Assim Uma variada, né? Você vai para um lado, vai para o outro, fala Olha um lugar novo, não sei o que, não sei o que lá Mana não é um deles Mano É igual Uma Massa Olha, eu não consigo passar daqui Significa que eu estou preso? Não, não consigo passar Por fora Consigo, consigo passar por fora Olha lá É O que eu estava falando É tipo assim É tipo Ni no Kuni Ni no Kuni Ele Você Chega num lugar Ele tem um nível, né? E o Mana é mais ou menos assim Toda vez que você libera o seu troço E você pode chegar num lugar As chances de você encontrar igual esses bichos E leva 40 e pouco É muito grande Então não vale a pena A gente ficar pesquisando Olhando E saindo para outros lugares Vamos seguir a A ordem das coisas Que sai muito mais melhor do mundo Que sai muito mais melhor do mundo Ah, um pato Nossa, esse pato é muito chato Devemos Um E aí E aí E aí E aí E aí Daqui a pouco a gente chega no level 20 Um extra XP E aí E aí E aí Quero ver E vamos que vamos Estou vendo ali um lugar que os agora . Não, não estou gostando nem um pouco disso aqui Nossa, espaço gigantesco assim de 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 sendo ó ó ó ó ó Eu acho que eles são um Esse é pra cá Toma Tô indo pro lado errado de novo Como sempre Eu acho que tem coisa pra cá O que que é? Toma O que que é isso aqui? Ah, é uma ruína antiga Nossa, eu acabei de achar todas Eu acabei de receber uma notificação falando que eu peguei todas já Tá faltando uma Tá faltando uma Tá faltando uma A gente tá faltando uma pra... 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 pra quest? O que que eu recebi um negócio falando que eu já achei todas Tem alguma que eu achei, mas não foi pra quest Bom, a ruína ali eu não posso ir, que deve estar level alto Então... vamos pra cá Eu não vou pra aquela meiauca nem que me paguem, não vou A chance de ter um monstro gigantesco ali me esperando é muito grande De jeito nenhum Então... Assim... Tudo bem Tá faltando uma ruína Eu nem sei... ... Bem, eu acho que é muito bonito. Eu disse que era mais bonito. Sim, eu acho que é como um marido. Eu acho que é um marido. Eu acho que é um marido. Eu acho que é um marido. Aqui tem o que? Ah, é da luz. Level 20, tô falando, pô. Aqui é da luz, então, esse azul claro é luz. Achei que fosse ser gelo, alguma coisa assim. Só que eu lembrei que gelo não tem. Mas falando nisso, a gente tem que achar ainda o gelo, o gelo, da luz e da escuridão. Eu tenho quase certeza que o da escuridão é... Nossa, tem um barco aqui. Aqui também a luz? O que é aquilo? Eu tenho quase certeza que o da escuridão... É um outro personagem jogável que eles mostraram. Não jogável, desculpa. Não jogável, igual a Hina. Ele vai ficar... Queira... Desculpa, aqui. Queira... Não agulei. Então o deus morrendo... Este é o segredo. Eu não estou usando os cachorrinhos. Porque eu quero batalhar. Se eu encontrar um inimigo, eu quero sair na porrada. Os cachorrinhos ficam meio difíceis. Ainda tem que descer dos cachorrinhos, tá ligado? O que você empurrou? O que eu estava focando para longe? Meu Deus, isso é muito ruim. Eu acho que tem ali um negocinho para eu subir no foguete. O que eu estou fazendo? Tem. Tô apertando pra acelerar, tá? Só pra você saber. Onde tem que parar? No início? Pega aqui. Tô vendo inimigos ali. Basicamente, dei a volta, né? Uma volta completa. Basicamente. Aumentar a velocidade de andar disso aqui. Ah, tá. Aqui é o desafio da terra. Desafio grande da terra, do gnome. Não consegui fazer o da luz, sabe? Consegui fazer a terra. Com licença. Com licença. Tô querendo liberar o mapa. Tô querendo liberar o mapa. Hoje eu converso com vocês. Não conseguiu. O que tem para cá? Tem isso aqui e isso? Onde está a água? 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 Ele é um inimigo forte? Onde está a água? Vamos tentar! Tudo bem! Tudo bem, certo? Não se esqueça de me despedir, não me despedir. A força da energia, eu vou usar! A energia de água! A energia de água! A energia de água! Ok! Eu vou me despedir, seu filho da puta! Eu vou me despedir, eu vou me despedir. Eu vou me despedir. Ai, que delícia, que delícia! Picole, por favor. Parará! Eu vou me despedir aqui para a direita. Muito obrigado. Obrigado! Você ainda vai me despedir nela! Eu vou me despedir aqui, mas é de medo! Pensei! Não pode! O filme está aberto! Vamos! Vamos! Com certeza! Vamos! O que? Que poderá? A força está limpando! Os patos, eles são água. Ele botou água pra mim. É isso que eu estresse, sabe? Ela é maga, o foco dela é magia. E aí, os ataques dela são fracos, porque o foco dela é magia. Então por que botaram ela pro gelista, caralho? Os ataques são fracos. E ferram, aí. Se os ataques são fracos, botaram pro gelista por quê? Estresse. O que está sendo fracos? O que está sendo fracos? Eu adorrei a imunidade para petrificação. Gostamos. Guilamo, agora você tem. Você é Guilamo. 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 Vamos lá para a cidade. Guilamo que eu. Và вс know that we're rar. Ára áraá Ipanice Ela está lá Eu sei que Apa Para para matar o seu danaro. Uuuu! Karina! Agora sim, minha filha! Ela vai ficar bonita! Tá linda, linda! Vamos saltar aqui. Nossa, tem um monte de coisa para pegar aqui. Qual é o level? Ah, mano, dá! Partiu! Vamos usar isso aqui para o plano. E aí? E aí? E aí? E aí? Eu sou maga, meu filho. Pronto! Essa é a cidade que a gente escapou, será? Logo no início do jogo? Tá me parecendo. E aí meio que o... As areias tomaram conta. E aí? 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 Eu não vou conseguir nada, porque eles são DIN, né? Eu preciso de alguma coisa de pedra. Eu preciso de alguma coisa de pedra. O bicho me pegou, eu não largava, que loucura, toma seus putos, que coisa para cá, mano, o que que é para cá, eu tenho que subir mais ou eu tenho que descer, eu tenho que descer aqui, olha uma nova armadura para o Morley. É bom que essa é o que eu tenho que ficar pagando. Vamos lá para um pouco de história. Vamos lá para um pouco de história. Vamos lá para um pouco de história. E aí 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 Mais um pouco hein mais um pouco hein chegamos no 21 deixa eu ver se dá para melhorar alguma coisa a senhora pode melhorar um Um inferno Eu vou ficar focando no fogo 60 Você precisa de 40 e você também né Um edifício Bom Vamos por um pouco de historinha né Vamos lá Será que eles vão encontrar ela feita de pedra E pedra Vamos lá né Vamos lá né A cidade onde tudo começou O 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 E aí É? Esse é o Watsh. É o Gaiya-zok do Hagueiro. Você não tem que ir em Gideiro? Sim, você não está morto! Oulín está morto! Você está em Gideiro? Então, vamos lá para o Taka Dai. Ele sobreviveu. Vamos lá para o Taka Dai. Então, para quem não conhece, né? Para quem não conhece, os anões... Anões não. É, anões. É uma raça mística. Os anões em Mana, eles são igual ao Watsh. Eles são assim. Eles são... extremamente baixos. Com uma barba gigantesca. E... Você só consegue ver os olhos dele. Tipo a Vivi do Final Fantasy 9. Ou melhor. Tipo o Vivi, né? Tipo o Vivi do Final Fantasy 9. Tipo o Vivi do Final Fantasy 9. Eles são assim. Sempre foram. Desde o Secret of Mana, desde o primeiro Mana, da Insetsu. Que... Eles são assim. Então, no começo do jogo, você vê o Watsh, né? tentando impedir o Eren de fazer a merda e aí o Eren, não sei o que, vou levar ele embora, tudo acontece e aí você vê que eles são meio que tomados pelo pelo gnomo, né? o elemental da terra ele transformou então eles em gnomes, eu acho, né? porque eu acho que eles não usam dwarves eles não usam gnomes agora eu não lembro não lembro o real como eles se denominavam mas eles sempre foram os guardiões do da tribo da terra igual o os gorons os zelda e tal, sabe? que foram que tentaram fugir acabei de ver ali ó, uma imagem tá aqui atrás vamos lá vamos lá agora vamos lá ver a mulher, né? que virou preda ela virou preda tadinha 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 dobrar a boleta ela ela não aguenta ele chamando de Liza 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 ela 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 era ela Ah, ele tá contando pra eles. Ah, isso é transformado em bola. Ah, o que é isso? É, eles falaram que eles são cabeçadoras, porque são da terra, é muito comum isso acontecer. Então, o Laiza e o Olhen teve um momento que não se reconheceram. Laiza... Então, o Olhen teve que ir para a cidade. Mas o Laiza teve que deixar isso. O Olhen foi um mestre de prédio na cidade. O Olhen teve que fazer uma prédio na cidade. Então, o Laiza gostaria de deixar isso. Então, o Laiza teve que fazer uma prédio na cidade de Tiana. Ah... É, sim Que quem é que viveu, quer dizer que a terra do mundo quer dizer A gente me lembra que a Riza escolhia a todos, mas muito orgulhosa Mas, o que a gente escolheu um dos dois, porém? Porque o trabalho que faz isso é um pouco mais fácil Não, ela já está não, ela é um babaca. Não, ela já está não, ela já está não. Ah, olha aí. Nossa, mas eles estão dando muito fácil. Está dando muito fácil, está muito estranho isso. Obrigado. Eu tenho certeza que o Gnome vai encontrar. Se o Gnome vai encontrar, talvez o Gnome vai voltar. Eu acho que o Gnome vai encontrar o Gnome. Ah, ele cria um Gnome que diminui o negócio. Ah... Putz! Eu vou procurar o Gnome. Eu vou procurar o Gnome. Eu vou procurar o Gnome. Só que ela gostava muito de culturas. Então ela queria ficar ali na Vila da Terra. O pessoal foi extremamente preconceituoso com ela. Ela era uma soulguard igual o Val é. E ela se apaixonou pelo Elren. O Elren se apaixonou por ela. O Elren era um dos melhores ceramicistas da cidade. E ele era o que fazia tudo. Tudo deles de cerâmica era quem fazia era ele. E aí ele falou. Ah, eu vou embora então. Ela falou. Não, você não vai. Ficaram os dois. Ela estudou sobre a Terra para poder mostrar para todo mundo. Não, eu sou igual a você, não sei o que. Aí o Gnome e a porra da fada falaram. Ah é? Você gosta muito da Terra? Então vai lá. Se mata por ela. Botaram ela com a maior onda da Terra. Isso que eu não entendo. Essa porra é tipo. Ai, eu me sacrifico pelo bem maior. Ah, se fuder mano. Isso não está me descendo muito bem não. Não está me descendo muito bem não. Vamos começar por daqui. Por ela. Vamos ver como é que ela fica com o poder da Terra. Bonitinha. Bonitinha. É, bonitinha. É, bonitinha. Mas eu quero saber os ataques. Agora eu quero saber os ataques. Agora eu quero saber os ataques. Vamos. Tá. Tudo bem. Agora vamos. Você. Porque as grandes chances de eu deixar o da Terra com o Val. que eu acho que ele vai ser mais tão furo. Que eu acho que ele vai ser mais tão furo. Ih, vai virar ladrão? Na segunda fase. Você tem hoje uma vez que eu acho que ele vai ser mais fortes. Não tem. Não tem. Que o tratamento vai ser mais fortes. Eu acho que ele vai ser mais fortes. Eu vou conseguir essas f�도es. Que o funcionamento vai ser mais fortes. Eu acho que ele vai ser mais fortes. Eu acho que ele vai ser muito fortes. Parece um Beastmaster. Monk da vida. Eu não aguento que eles deixaram as porradeiras para ser meninas. Warrior Monk. Mano, a Monk é a menininha pequenininha. E a pugilista é a maga. Eu não estou entendendo o que eles fizeram. Botaram as garotas para ser as porradeiras. Sinceramente. Vamos ver com relação à defesa. A estamina. Ele ficaria com a estamina muito maior. Como sendo. Aqui do Lunar. Mas vamos ver aqui. Que estamina bosta. É, acho que eu vou dotar ele como. Acho que eu vou deixar ele como Lunar mesmo. Minha manitinha. Você virou o que, meu filho? Eu quero... Eu quero você como... Eu quero você como... Estamineiro, né, minha filha? Então você vai vir pra cá. Tá? É a senhora Deixa eu ver a inteligência Mano, o intelecto maior que tem é essa aqui Mas o espírito vai cair que é uma beleza Você Tem que ser lucky, né? Apesar de que eu gosto tanto de você com o negocinho da flauta Eu acho tão fofinho Não sei se você presta com o negócio da flauta Mas eu acho tão fofinho você de frauta De frautinha De frautinha De frauta 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 Tá, com a melhor arma já Mas eu quero saber a mais bonita Putz, essa aqui parece ser muito mais bonita Olha Ai que linda Muito mais bonita E você, tia? Você já está com a melhor, né? Mas acho que a mais bonita pode ser essa aqui. Ah, é a melhor. Vamos dar uma olhada no Elemental Plot. O nosso amigo aqui vai aprender. Ibuí. Ibuí Pedra. Não tem nada. Sim. Senhora. Proteção. Você. Você aprende... Diversão. Olha! Diversão. Que bonito. Você. Você vai aprender... Dano de terra. Prevente de derrubar enquanto castando e aumentar a defesa mágica. É isso que eu quero. Minha senhora. Minha senhora. Vai chegar o momento. Vamos lá. Vamos mexer nisso aqui. Vamos lá. Vamos mexer nisso aqui. Eu agu reduced. Primero. Primeiro. Solo. Brionamos. E apenas 1. Exce como umho. Um impacto, outro. Mais 5. Olha lá, que estranho ele cara... Rock Crash, é o que eu tenho por enquanto né, enquanto aqui Mano, eu queria muito poder tirar esse da água para ela, Thunderbolt, Cold Breeze Daqui a pouco eu vou ter todos os negócios e vai ficar mais fácil de eu mexer Mas é, eu acho que é isso né, acho que indo pelos status de inteligência, né, defesa, essas são as melhores para eles Eu sei que tem a ver com a forma que você joga né, e realmente eu acho muito estranho ela se pugilista cara A Palamina Não me der, ih Então as três meninas aqui? Então as três aqui, igual fizeram com a Cidade da Lua, as três aqui Oi minha filha Oi minha filha Irashainha First Strike Iron Funt O que é a proteção? Moon Energy Ah tá Você Tudo equipado Eu não estou gastando muito dinheiro para as coisas Então Bom Bom gente, é isso Agora a gente tem o poder da terra e vamos lá Sair no tapa com o gnome Né? Até a próxima Tchau tchau Tchau